De Moçambique queremos para o futuro. Vamos juntos refletir sobre o futuro de Moçambique. No próximo dia 10 de dezembro, o Fórum Mozefo lança a sua primeira publicação. Edição limitada. Reserva sua através dos endereços info.mozefo.com ou pelo número 826435265. Mais informações em www.mozefo.com Mozefo. Um desafio ao futuro. O Fórum Mozefo.